Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Ignes, sou casado com a Daiane e nós temos o nosso filho Pedro. E gostaria desde já de felicitar os papais, Feliz Dia dos Pais para todos aí, que vocês possam ter um dia abençoado. Um pouco mais feliz para os pais palmeirenses, né? Então eu estou aqui gravando esse vídeo depois do jogo, correria para o Alex. Desculpa Alex, se você tiver tempo de editar alguma coisa, mas eu estou aqui também para contar um pouquinho para vocês da história que a gente teve para ter o Pedro, né? A gente passou um bom período aí tentando engravidar, foram praticamente 10 anos, a gente estava tentando de uma maneira natural, fazendo um acompanhamento que a mulher tem normal com o ginecologista, né? Só que passados 10 anos a gente ainda não tinha tido nenhum resultado eficaz aí na, no caso, na gravidez da minha esposa, né? Então, entre idas e vindas, né? Nós participamos do PLC na Igreja Católica, entre idas e vindas, aí um casal que participa lá também tinha feito um tratamento com o doutor, nos indicou, e uma pessoa da onde eu trabalhava também fez o mesmo tratamento e acabamos juntando essas duas indicações e correndo atrás para ver como que era, né? Então, enfim, aí em 2017 nós fizemos nosso primeiro tratamento, né? Então isso é a parte importante de como a medicina está tão avançada hoje em dia, né? Não é um tratamento chegando a uma inseminação artificial, mas é um dos tratamentos que tem até chegar a esse ponto, né? Que é onde você precisa de uma inseminação artificial. Mas no nosso caso, graças a Deus, né? Não precisou, a gente conseguiu fazer com tratamentos intermediários e muito eficazes, né? Então, o nosso tratamento foi feito com uma gravidez assistida, onde o médico, ele indica hormônios para a mulher tomar, né? Isso aí injetado, e ele vai acompanhando a evolução e o crescimento do óvulo. E foi assim que nós fizemos. Nós, em 2017, nós fizemos nosso primeiro tratamento no final do ano, não é, apesar de ser intermediário, um tratamento intermediário, ele não é barato, né? Então, a pessoa que quer optar por isso, ela tem que se programar, né? No nosso caso, cada um tem a condição, Deus sabe da condição de cada um, mas dentro da condição que a gente tem, a gente teve que se planejar para fazer esse tratamento. Então, em dezembro de 2017, nós tivemos a resposta do primeiro tratamento que nós fizemos dessa maneira, depois de tanto tempo, né? Depois de 10 anos tentando engravidar, chegar tão perto, né? Então, foi de maneira assistida, nós tínhamos dia e hora para ter relação, é engraçado isso, sim, porque dentro do dia a dia a gente vê que é algo normal, mas quando é para falar, meu amigo, agora está valendo, põe a camisa e vai para o campo, bate um pouquinho de friozinho na barriga, sim. E, enfim, até então estava tudo certo dentro da parte assistida, aí era só deixar que a natureza tomasse conta do resto, né? Mas, infelizmente, nessa primeira etapa que nós fizemos, deu negativo a gravidez e se encerrou o ciclo, né? Que era o ciclo que a Daiane tinha. Então, encerrando o ciclo, para começar o tratamento de novo, tem que começar do zero os mesmos gastos, tanto em remédio como em consulta, né? Então, nós ficamos muito tristes, né? Foi um dezembro bem complicado e foi bem próximo do... Já lá para segunda, não foi no começo de dezembro, né? Até a gente marcou um encontro com o pessoal da fábrica na casa de um amigo e foi bem tenso, porque estávamos passando por aquele momento de tristeza, né? Porque não tinha dado certo. E a gente tinha tanta... A gente nunca tinha tido tanta certeza de até onde a gente poderia chegar e naquilo que a gente viu, a gente foi muito longe. Então, era muito próximo de um resultado positivo de gravidez, né? Então, aconteceu o resultado negativo, né? Só que, como eu falei, o tratamento é um pouco caro. Então, a gente não tinha dinheiro para voltar a fazer o tratamento e a gente começou a fazer esse tratamento só lá no meio do próximo ano, que foi em 2018, né? Quando a gente começou o tratamento de novo. Nesse período, é um período um pouco complicado para a cabeça do casal, né? A gente já vinha tentando, né? E ainda vem com um baque desse e aí vem todo mundo, ao mesmo tempo, que quer ajudar, né? Mas para a gente que luta contra a gente mesmo, né? Contra o nosso próprio tempo, acaba meio que tentando colocar o carro na frente dos bois, né? Então, é um período um pouco tenso, né? Não sei se tem alguém nessa situação, se alguém já passou por isso. Apesar de ser normal, né? Nós somos humanos e ficamos chateados com muitas coisas, mas sabemos que tudo é no tempo de Deus, né? E essa era uma coisa que nós já tínhamos claro, até porque nesse período nós já tínhamos voltado a caminhar de novo, né? E tínhamos pessoas boas ao nosso lado, já sentíamos muito mais próximos de Deus, né? Então, a gente se apegou muito nisso, na fé. Então, a gente tinha a medicina, né? Que estava nos apoiando ali na parte da exatidão da coisa, né? Da razão. E a nossa fé, que nós já estávamos buscando um aprofundamento maior e foi onde tudo aconteceu. Até num retiro que nós participamos, num retiro de casal, Em uma das palestras que foi lá no retiro, nós estávamos trabalhando nesse retiro E uma das palestrantes, ela foi usada para Deus para falar que naquele meio ali Havia um casal, né? Que logo, logo iam ser pais, né? Esse casal ia ser pai, né? Então, isso foi realmente muito impactante Porque é o que eu e minha esposa estávamos rezando E não estávamos rezando alto para ninguém eu escutar Mas a palestrante foi usada por Deus para revelar E eu e minha esposa com aquela cara de ué Tipo, será que é agora? Será que a nossa hora chegou? Então, logo depois a gente fez aí o tratamento de novo, né? Juntamos dinheiro para poder fazer o tratamento E, graças a Deus, eu estava na fábrica A Daiane me ligou, mandou uma fotinha do exame Sem saber se estava ou não Porque ela sabia, mas ela não acreditava Ela olhava aquilo, mas, tipo, não entendo Não fala assim, está grávida ou não está grávida Por porcentagem de alguma coisa lá que eu não me lembro agora E quando ela me mandou a foto Ainda um pouco pasmo Eu falei, eu acho que sim E tive que conter aquela emoção Que eu não queria contar para ninguém ali, né? E a vontade era, tipo, sair correndo Subir nas mesas, correndo, né? De felicidade Mas eu tinha que me conter Até para poder saber realmente Se estava, se a gente não estava lendo o exame errado Eu lembro que eu saí um pouquinho mais cedo da fábrica Cheguei aqui A gente pegou e mandou a foto para o doutor Só que ele estava numa consulta A consulta dele é demorada, a gente sabe Então ficamos aí mais ou menos uma hora Esperando até que ele retornasse E lembro até agora do que ele me falou Ele falou assim Nossa, você está muito calmo para quem vai ser pai Então é incrível isso É incrível Isso eu acho que eu nunca mais vou esquecer E essas duas coisas que nós realmente nos apegamos Que foi a medicina, né? Que hoje ela está muito avançada E faz muita coisa simples Às vezes nem é algo mirabolante Mas é muita coisa simples Mas tem uma eficiência muito alta E Deus, né? Então foi um período onde a gente Teve que se apegar sim Principalmente pela negação que a gente teve Então a gente poderia ter jogado tudo para o alto E algumas pessoas falam assim Relaxa Quando o casal relaxa Cara, cada um é cada um, né? Então relaxa mesmo Tenta relaxar o máximo possível Mas tem hora que você não tem que relaxar Que foi o nosso caso Eu não queria relaxar Já eram 10 anos Então assim Tudo bem Eu relaxei para não ficar nervoso Para não ter algum problema com relação a isso Mas eu e minha esposa Nós tínhamos o foco da gravidez Então não tinha como relaxar, né? Então a gente Por isso a gente buscou de novo Nos capitalizar aí Para poder pagar o tratamento Então deu tudo certo E essa parte da fé, né? Onde O lugar onde a gente está Ele também ajuda muito, né? Tanto que a gente escuta muito Pessoas que Ficam com mal olhado, né? Eu acho que Passando um pouquinho Da parte da superstição Mas existe sim O mal ele existe E uma pessoa deseja o mal para a outra sim E pode fazer o mal para a outra sim Então se você está num ambiente Onde tem pessoas más Acredito que será um ambiente negativo E isso não É uma terra infértil Não floresce E nós estamos em um outro ambiente Em um ambiente onde pessoas boas Rezavam por pessoas Pessoas boas Pessoas boas Ajudavam pessoas E ajudam até hoje Então nós Tendo essas duas Armas fortes na mão Que seria a ajuda da medicina E mais A ajuda da fé A gente conseguiu Então em maio do ano passado Maio de 2019 Dia 28 de maio Nasceu o meu filho E nasceu um pai Eu Então Sou muito grato a Deus Por ter o Pedro na nossa vida Hoje ele Agora Nessa hora ele já está dormindo Então eu consigo Trazer eles aqui para vocês No vídeo Mas eu vou colocar uma fotinha dele aí Para o Alex Colocar Depois Sou muito agradecido Eu e a minha esposa Por tudo aquilo que a gente passou E ainda tivemos um sustinho na gravidez Ele nasceu uma semana antes Porque a gente teve pressão alta Mas No final das contas Hoje ele está Correndo Já está quase falando E E Me fez pai Nessa situação Então Você pode ter um filho Sem um pai Seja ele biológico ou não Mas você não tem um pai sem um filho O pai Ele precisa do filho Senão ele não é pai Ele vai ser filho para sempre E eu ganhei Esse título Que tanto queria Com o nascimento do Pedro Depois de muito esforço Muita Oração E muito trabalho também Muita persistência Naquilo que Como eu falei para vocês A medicina está aí para ajudar Não é fácil Cada casa É uma casa Assim como cada caso É um caso O que um monte de gente fala Às vezes não serve Para o que a gente tem dentro de casa Até porque Cada um tem sua personalidade Mas é um É um aprendizado Deus vai capacitando E eu acho que é por esse ponto Que nós temos que pedir a Deus Nosso país Para sermos bons maridos E bons pais Sempre pedir isso Porque assim Os nossos filhos Eles serão reflexos Das nossas atitudes Se nós temos atitudes boas Nossos filhos terão atitudes boas também Amém? Muito obrigado pelo espaço Alex Obrigado pelo convite Então um feliz dia dos pais Para todos De novo Feliz dia dos pais Para os pais palmeenses Que estão um pouquinho mais felizes E fiquem com Deus Se alguém quiser Se alguém quiser alguma indicação Depois Eu posso passar também Tá? Mas fica aí O meu desejo Para quem tem alguma situação difícil Para que consigam Através da fé E da medicina Tudo é possível Amém? Um abraço a todos Tchau Feliz dia dos pais Tchau